E essa batalha exige nossa atenção, porque ela define para onde nossos corações e mentes se inclinarão. Se focarmos apenas no que é visível, somos rapidamente consumidos pelo desespero. Ainda assim, a palavra de Deus nos chama a enxergar além das aparências, a depositar nossa confiança no único que está acima de tudo e todos, a entender que nossa segurança não reside em governos, em instituições ou em líderes passageiros, mas no Senhor, que governa com soberania incontestável. E isso não é uma mera ideia distante ou um conceito abstrato, é uma verdade viva, pulsante, que deve se entrelaçar com cada aspecto da nossa existência, moldando nossas escolhas, guiando nossos passos, sustentando-nos nos momentos de maior incerteza. A pergunta que precisamos nos fazer é, em que estamos confiando? Em quem estamos colocando nossa esperança? Em 1 Timóteo 6, versículos 13 a 16, nos lembra da presença e soberania de Cristo, exortando-nos a guardar o mandamento até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo que Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se depositarmos nossa fé nas coisas deste mundo, estamos escolhendo construir sobre um terreno frágil que cede à menor pressão. Mas quando nossa confiança está firmemente colocada em Deus, encontramos uma base sólida que não se abala, não importa o que aconteça ao nosso redor. E ao abraçar essa realidade, somos compelidos a responder com ação, a direcionar nossos corações e mentes para aquilo que é eterno, a nos preparar para o que está por vir. Precisamos nos alinhar com essa verdade, permitindo que ela penetre profundamente em nós, transformando cada pensamento, cada decisão, cada passo que damos, de forma que nossa vida seja um reflexo claro dessa fundação inquebrável. Quando nos confrontamos com as incertezas que o mundo nos lança todos os dias, é quase inevitável sentir o peso de uma espiral de medo e ansiedade nos puxando para baixo. As notícias, carregadas de desastres e crises, projetam sombras densas que parecem envolver nossas vidas, sussurrando dúvidas em nossos ouvidos, plantando sementes de desespero em nossos corações. Mas em meio a esse cenário sombrio, existe uma verdade que não pode ser apenas lembrada. Ela precisa ser vivida, respirada, sentida em cada instante. Salmos 46, versículo 1 a 3 nos revela. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Estas palavras não são meras citações para nos trazer algum alívio momentâneo. São uma promessa viva, uma rocha inabalável, onde nossas almas podem encontrar descanso, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece desmoronar. Imagine por um momento estar em um lugar onde o chão sob seus pés treme violentamente, onde as ondas do mar ameaçam consumir tudo o que você ama. Sentir o pânico se erguer dentro de você, o medo crescendo, é algo quase inevitável. Mas a Bíblia nos convida a enxergar além desse terror iminente. Em vez de nos afundarmos no medo, somos chamados a nos firmar na certeza de que Deus é a nossa fortaleza. Ele não é uma presença distante, indiferente ao nosso sofrimento. Ele está aqui, neste exato momento, no meio de nossas dificuldades, segurando firmemente nossas mãos, garantindo que não estamos sozinhos. Ele é o refúgio que nos protege, a força que nos sustenta em meio a qualquer tempestade. Quando tudo ao nosso redor parece incerto, ele é a âncora que nos mantém firmes. Essa verdade nos chama a uma postura ativa, a uma confiança que transcende as circunstâncias. Quando o mundo desmorona, quando as notícias nos bombardeiam com negatividade, somos desafiados a olhar além do que é visível e confiar naquilo que é eterno. Em vez de permitir que a preocupação nos consuma, somos convidados a nos refugiar em Deus, a buscar em sua presença a força necessária para enfrentar qualquer desafio. Esta não é uma fuga da realidade, mas um retorno à verdadeira realidade, a de que Deus está no controle, independentemente de como as coisas possam parecer na superfície. E é essa confiança que deve moldar nossas ações. Não se trata apenas de um sentimento interno de paz, mas de uma decisão consciente de viver de acordo com essa verdade. Quando a tempestade chega, devemos lembrar que não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco, protegendo-nos, guiando-nos. A cada momento de dúvida, a cada...